Está chegando nesse exato momento aqui a ambulância do SAMU na central de flagrantes para atender um dos presos que se encontra aqui depois de passar 10 dias no HUT. Ele sofreu disparo de arma de fogo e foi conduzido aqui para a central de flagrantes depois de passar 10 dias no HUT. Nesse momento ele passa mal e os policiais da central de flagrantes resolveu chamar a unidade, os profissionais do SAMU que já estão aqui para fazer os primeiros socorros para atender essa pessoa, o preso que passa mal aqui na central de flagrantes. E agora aqui estão conduzindo o rapaz de 23 anos, está sendo levado agora, está sendo atendido. Pegou disparo de arma de fogo e agora está sendo mais uma vez, ele que passou 10 dias internado no HUT e agora mais uma vez está sendo levado pelos profissionais passando mal, já que semana passada um preso aqui na central de flagrantes sofreu infarto por fortes dores, calor intenso e as famílias pedem que pelo menos um ventilador nesse período, o PR-Obró, os profissionais aqui da Secretaria de Segurança possam colocar aí, possam colocar aí então um ventilador, um ar-condicionado, já que a capacidade está ao dobro da sua capacidade aqui na central de flagrantes. E aí